E aí E aí Vai quebrar aqui A Índia Caralho 4 squad ali no CNG Ué, voltou, voltou Tá maluco Vai caindo Ai, aqui, aqui Deu pirão aqui mano Vou caí aqui pra baixo Aí tu não queria a guerra aí Ó O cara ali na frente Mas se tivesse arma eu dava tiro nele Aqui o cara que comigo Minha irmã, vou te dar o papo Não peguei nenhuma arma Eu também não, tô de catana Ah, o moleque tá aqui comigo Mas ao mesmo tempo não tá Eu já taguei Ih, 999 Já era, vou morrer Caralho Vou ter que ir me dando tiro pra caraca Hum, tô vendo Johnny, 1-3 Johnny E aí tem um mano Ah, ainda plantaram mina Finaliza esse cara ali mano Tá, tá levantando Não vai mais não mano Não vai mais não mano Não vai mais mano Tudo logo, sai daí pra ser louco Geral reclamando Vai tomar no cu 500 GMS Vai tomar no cu Vai tomar no cu Não, não, não Vai tomar no cu Realmente Que obrigada Que mal Não vai voltar É Tá進ando Não vai voltar Vai lá o bobão, vai lá o bobão Leandro falou seu coisa pra vocês pegavam o carro e metiam Meteu a postura, né? Acho que vocês estão ferrados, hein? Acho que vocês estão ferrados Passou direto lá na frente e vocês estão ferrados aí Vocês estão fodidos, vou morrer aí, valeu Ele sozinho lá, rezou na peça, ele não acerta no carro, não acerta no carro O carro dele cabia, o carro dele cabia mais um Ele, caralho, se eu fosse fazer, pegavam o cão Pegavam o cão e metiam o pedaço DG, eu filmei lá de cima do morro, parecendo de bacana Qual é, DG? Tem que ver na minha tela, mano, filmei ele de cima do morro Parecia como se ele tivesse meteu... Ih, tem gente aqui, tem gente aqui, DG Tem que ver mais Como se ele tivesse metido a cara pra fora, assim, do carro na janela Caralho Caralho Ai, minha barriga, moleque, tô muito feliz Caralho Caralho Ô Leandro, vem cá de carro, Leandro Coxa, 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 coxa Ah, tá Caralho Nossa, Joginho, tô com a bola, hein Caralho Miro, ele é desgraçado, mano Ai, Mito Acho que ele vai subir um pela... Acho que só tem ele, mano Tem dois Tá estrando no carro Ah, não Vai tomar Cuidado, Diago Cuidado Deixa eu ter um like aí, cuidado Tu que tá dentro, Diago Uhum Corri pra lá dentro Tem aqui embaixo Tem 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 Corriu não, pai Deu granada Tá onde tô com o cara? É aí, ó Subiu? Não Tá aqui, ó Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aminhada, tá aminhada Puxa Ah, tem outro, mano Ué, que... Quem me batou, cara? Ah, tá em cima Tá no telhado, aí Eles estão com aquela pistolinha Porra, tinha um que eu deixei meadão, mano Tem um em cima do telhado aí, ó Tem, porra Não sai da casa não Correto Ah, tem mó... Esse mapa é muito chato, mané Porque é muita merda Já pega o carro Ai, o carro tá na parede, tá na parede Iiii, vai ter que dar ré Já é Achei que ele ia pegar o carona, mulher Ele ia embora comigo Assim comoんだ Mr. Diana Tá com nó Puxa É... E ele, qual foi o trabalho? Vai te salvar? É, não Tá com nó Vai te operar Ai Também é抓 com nó é cara o que vem aqui de mim eu estava correndo no aberto cara mano você tem que ver no vídeo ele passando assim ó devagarzinho assim ó valeu rapaziada pensei que tava botando a cara pra fora da janela valeu rapaziada melhor se pegar o carro aí é bonitinho ele com a cabeça pra fora aí ó clínico ó e ó clínico puros caraca rapaziada se eu fosse pegar o vulcão e mete o pé mete o pé porra mete o pé cara ele passou pela gente na cara olha pra ele e mete o pé mano foi muito engraçado que que é isso ela voltou comigo no lugar iave ca opa porra é reto não corre esse mapa não mano quando ele vai que é sua oi 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 vai dar boiá em oiago completou a missão ficar 3 minutos de regra Daqui pariu, velho, eu não saio nada aí. Não saio nada. Ó, tu rodou, rodou, rodou. Quando eu sair, vou sair em cima. Onde está o mascote, quer ver? Ixi. Boa. Se tiver aquela pistolinha, dá pra tu subir em cima dessa internet aí, ó. Esse capacete aí é bravo. É o fantasma. E aí Ó, tu rodou, 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 ó. Quando eu sair, vou sair em cima. Onde está o mascote, quer ver? Ixi. 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 Obrigado.